Bom dia! Bom dia! A história hoje que eu trouxe pra vocês é a história de um pescador Certo? Porque todos vocês moram aqui na praia naquele quarto então eu trouxe essa história que é de um pescador que morava aos arredores do palácio e ele era um pescador que não pagava imposto nenhum e um rei ele já estava já revoltado com esse pescador então o que é que o rei pensou eu vou mandar matá-lo ele não está sentindo de nada eu vou mandar matá-lo e montou uma estratégia montou e chamá-lo no palácio o pescador quando chega lá aí o rei ele diz assim para o pescador olha, eu vou lhe dar este anel você vai guardar este anel durante 15 dias então antes que eu tenho você até me apresentar vamos passar os 15 dias até chegar aqui com o chanel se você chegar com o chanel no palácio você vai ser um homem muito rico mas se você não chegar com o chanel vou me matar vou mandar meus soldados me matar aí ele pensou com beleza vai guardar um anel eu vou ser um homem muito rico está ótimo ou coisa boa e eles andam no palácio com o anel todo o tempo viva Deus 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 É pra levar uma coisa na casa dele Não tem água, uma pastinha Não tá servindo aqui Vou mandar matar de todo jeito Tudo bem, mandou o vendedor, aproveitou Que ele tinha saído pra pescar E o cara saiu pra pescar naquela alegria Pra que o rapatê, viva Deus Viva Deus Aquele não quer ficar rico, viva Deus Alegre, alegre, alegre Quando ele saiu O vendedor chega na casa dele E a mulher Ontinha Diz, não, eu vou comprar dez Eu queria saber se a senhora Tem alguma nada pra vender Ela disse, não, não tem nenhuma nada pra vender aqui não Quando ele abriu a mala de dinheiro Mulher não pensou Pós-vendo, que vem aquela rua de dinheiro Eu vou dar esse dinheiro Toda minha filha, essa senhora Me vender uma de cinco anéis A senhora só tirou o anel pra me vender Os dois dinheiros aqui doidinhos Chegava e ficou Opa Esse dinheiro todo vindo pro anel Foi lá, pegou o anel na caixinha e vendeu O marido chegando na pescaria Coitado Todo dia pescado Ela vinha três, quatro vezes Todo dia Não quer uma pescaria boa E já vinha contente Chegando em casa Sabendo que era o décimo dia já Faltavam cinco dias pra poder se tornar um homem rico Quando chega em casa Aí a mulher Amou Já vinha com a boca de contato Aí o que foi, mulher? Vendi o anel? Foi Vendi o anel Aí ele, não, não é venido não Eu vou morrer Comecei a falar um negócio desse Mas, quer me matar mesmo, mulher? Eu vou morrer Não é venido não Ai, meu Deus do céu E a mulher E a mulher Aí Que isso, marido? Não tô me entendendo Ela me contou a verdade pra ela Olha Se eu chegasse pensando nela Daqui a vinte dias no palácio Você é um homem rico E agora Se eu chegar Eu vou morrer O que vai ser de mim? E ele foi dado E aí no outro dia Ele ia pensar Triste Aí ele ia dessa forma Viva Deus Viva Deus Ele sabia que eu morrer Estava muito triste Mas no décimo quarto dia Quando ele foi tarrafiar Chegou no mar E foi tarrafiar Uma sorpresa Pegou trinta peixes De ver que ela tava pesada Chegou em casa Mulher Amanhã eu vou morrer Amanhã é o décimo quinto dia Prepara esse peixe do dia aí Arraba um pião Eu vou comer Fumei, fumei É melhor eu morrer Com barriga cheia Prepara aí Vá o pião Aí ela preparou Fez aquele pião E ele Começou a comer Com aquela ganância enorme Só Se no momento Que a gente tava comendo Ele se engasou Aí ele ficou Viva Deus 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 E ele se arregou de novo No décimo quinto dia Chegou lá no palácio O rei já estava já pronto Pra poder matá-lo Os soldados já estavam Com as espadas Tudo já afiada Pra poder pegar ele E decepá-lo E ele chega Tanto importado Alguém diz assim É hoje Hoje Esse cara morre Quando ele entra no palácio Alguém diz assim E aí Ele diz assim Qual é O anel Não tem Não importa Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Que uma só é essa Ele é essa Que o anel Aí o rei O último nome no anel Que ele já tinha colocado E eu realmente Quero o anel dele E o cara saiu Muito ruim Muito ruim Eu quero contar pra vocês Eu quero dizer assim Pra vocês É que quem tem fé Sempre alcança A mesma coisa Que é Por exemplo Vocês Existem crimes Que é alguma matéria Algum conteúdo Não pode desativitar Tem que confiar Estudar E você consegue Não nos superar As dificuldades Tá certo? Então essa é a mensagem Que eu vou deixar pra vocês Amor do mundo Muito obrigado